Olá, meu povo! Hoje eu vim bater um papinho com vocês sobre um assunto meio sério, meio informativo e que eu acho legal vocês saberem. Eu falei no último vídeo de diário de gravidez, eu descobri na 25ª semana que eu estava com problemas de diabetes gestacional. A diabetes gestacional não é um problema que vai perdurar depois que a gravidez acabar e nem vai ser um problema que veio por causa de alguém da família. Ele é um problema que acontece só na gravidez mesmo, não quer dizer que tenha a ver com predisposição familiar e nem tudo mais. Eu tenho pessoas diabéticas na família, mas a doutora falou que isso não tem nada a ver, isso não influencia. Como que eu descobri a diabetes gestacional? Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de comer doce. Quem me acompanha sabe que eu sou apaixonada por doce. Amo, 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 amo. Tudo, qualquer tipo de doce, chocolate e tudo mais. Então, toda vez que eu ia fazer o ultrassom, eu comia uma caixa de chocolate, uma caixa de bis. Eu comprava um monte de chocolate, porque diziam que se você comesse chocolate, o bebê mexia mais. Então, dava para ver melhor no ultrassom. Então, a pessoa aqui que já não gosta de doce, ó, se empolgou total. Se empolgou total e comia muito, muito doce. E também em casa, assim, durante o dia final de semana, a gente ia no supermercado, toda vez eu comprava um docinho e comia. Quando tem que acontecer, vai acontecendo uma grávida que não gosta de doce, como pode acontecer nenhuma que ama doce. Na ultrassom, na última ultrassom que eu fiz dela com 5 meses, a doutora tinha dito que ela estava pesando mais ou menos 700 gramas. Para o tamanho dela, da idade gestacional que ela estava, na época, eu tinha visto que o normal era, parece que até 600 gramas ou era 500, alguma coisa assim. Aí, nesse ultrassom, eu já percebi que quando a doutora falou o peso dela, ela estava bem maior do que o normal para uma criança da idade gestacional dela. Como eu sou enfermeira, eu já fiquei atenta a isso. Eu falei, não, ela vai ser uma criança grande. A doutora que fez o ultra da clínica lá, ela não falou, não deu alerta, não falou nada. Ela só falou, está pesando tanto. Aí eu falei, vai ser uma criança bem grande, né, doutora? Aí ela, é, só falou isso. Aí, na hora de eu ir embora, eu falei assim, você tem previsão de com quanto que ela vai nascer? Porque, assim, eu queria saber por conta das roupinhas, tamanhos e tudo mais. Então, aí ela foi olhando uma tabela lá e falou assim, ela vai nascer com mais de 3 quilos. Só que logo depois desse ultra, eu tinha meus exames de sangue para fazer e entre eles estava esse exame do controle glicêmico, que funcionava da seguinte forma. Eu colhia a glicemia em jejum. Se desse normal a glicemia, que era até 110, eu podia ingerir o xarope, que é um xarope de mais ou menos 500 ml. É doce, doce, doce total. Chega a ser enjoativo, é muito ruim mesmo. E você tem que ingerir todinho lá na frente da pessoa que vai fazer o exame. Aí logo depois que você ingere esse exame, em jejum, você está em jejum, você só ingere esse xarope. Você espera 2 horas para poder colher de novo a glicemia. Aí essa não é feita na hora não, vai para a análise. Só que aí quando eu peguei o resultado, a minha glicemia de jejum tinha dado normal. Só que essa, após ingerir o xarope, tinha dado bem mais elevado. Até 120 era normal. A minha deu 138. Não deu um tamanho, um valor muito mais absurdo do que o normal, mas já é um alerta, né? E era encaixado dentro do diabetes gestacional. A partir desse tanto, era, a partir do 120, era incluso no diagnóstico de diabetes gestacional. Quando eu fui para o consultório, que a doutora viu o exame, ela explicou, falou, olha, deu a diabetes gestacional. E a partir de agora, a gente vai controlar a sua alimentação. Você não pode comer mais carboidrato, não pode comer macarrão, porque o macarrão, ele vira açúcar no sangue. Pão, tudo isso, esse carboidrato, ele vira açúcar no sangue. E a diabetes nada mais é, é porque a gente não consegue absorver esse açúcar que a gente produz, entendeu? Então ele fica rodando aí na corrente sanguínea. Eu tinha que evitar tudo isso, além dos doces, que as pessoas têm a impressão, erroneamente, de que diabetes é só o doce. Mas massas também estão inclusas. E ela marcou um exame para eu ficar de 6 da manhã às 7 da noite, colhendo a minha glicemia em cada dedo, dando uma furadinha em cada dedo, de duas em duas horas. Antes de comer, depois de comer. Antes de comer, depois de comer. Cada refeição, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta, tudo isso, entendeu? Aí eu ia colhendo de duas em duas horas antes e depois de comer, o dia inteiro. Então eu fiquei internada e vou deixar para vocês um pedacinho do vlog do dia que eu fiquei internada. Pronto, agora eu já estou aqui na parte de internação. Vamos ver. Eu não estava aqui me acompanhando, mas ele foi lanchar e eu já tomei café. Eu estou com uma picada de mosquito gigante na cara. É que estou com o são e ainda estou aqui com a pulseirinha. Aí toda hora de duas em duas horas eles vêm aqui medir a minha glicemia para poder verificar se é diabetes mesmo e tudo certo. Aí toda hora eu levo furadinha no dedo. Aí nesse dia que eu fiz o exame, colhendo todo dia, nenhuma deu alterada. Nenhuma das vezes que a pessoa mediu, deu alterada, deu mais de 100. Deu sempre, a mais alta que eu, se eu não me engano, deu 98. No final do dia eu passei pela minha doutora de novo, minha obstetra. Mas ela falou, mantenha o diagnóstico de diabetes gestacional porque aquele outro exame que é o que fala mesmo que é a diabetes gestacional, falou que era. Então você mantém para você controlar a sua alimentação porque é melhor a gente pecar pelo excesso. E quando ela viu o ultrassom também, ela falou, realmente, o bebê grande, é a síndrome do bebê gigante, não sei se vocês já ouviram falar, são crianças que nascem com mãe diabéticas, né? Por causa da diabetes gestacional, o bebê nasce bem mais grandinho do que as outras crianças, que ele fica mais desenvolvidinho. Então ela já estava grandinha, associado ao exame, então a doutora falou, é melhor a gente manter esse diagnóstico. Porém, não é nada para se alarmar, agora eu controlei minha alimentação. Eu estava exagerando também, teve mês que eu engordei uns 2,5 kg. E nesse mês, por exemplo, eu só engordei 800 ou foi 600 gramas. De acordo com a balança da doutora foi 800, de acordo com a minha balança foram 600 gramas. Ou seja, eu me controlei total, festa de fim de ano, não pude comer nada, uma rabanada. Vocês têm noção que eu descobri o quê? Duas semanas antes do Natal e depois de uma formatura, ainda bem que foi depois de uma formatura que eu viajei e comi doce pra caramba, né? Que aí pelo menos eu meti o pé na joca lá, sem saber, óbvio, né? Porque tudo a gente preza pelo bem-estar do bebê. Então a partir de agora eu estou controlando a minha alimentação, eu não estou comendo besteira, eu só como fruta, me dá fome, que agora está dando uma fome de leão. E eu como frutas, eu tenho sempre frutas em casa. Tem que ter cuidado com algumas frutas, porque como a doutora disse, tem frutas que têm um teor de açúcar muito grande, como a uva, a manga, se tiver muito madura. Quanto mais madura tiver a fruta, maior o teor de açúcar dela. Então eu estou procurando comer assim, ela meio termo, e frutas mais, que não sejam tão doces assim. Batata frita, hambúrguer, pão, pão só se for integral. Só posso ingerir produtos integrais, como arroz integral, pão integral. Ela falou para eu cortar tapioca também, então fica a dica que a tapioca também tem bastante açúcar. E eu tinha muito costume de comer tapioca no café da manhã. Eu queria só dar uma informação aqui para vocês, debater sobre esse assunto. Eu queria saber quem aqui também já teve, ou tem, ou está passando por isso, ou conhece alguém que passou por esse problema da diabetes gestacional. Não é um problema, assim, de outro mundo. Nós estamos saudáveis, tanto eu quanto a Alice. Só que a única coisa que vai influenciar é no tipo de parto. Por enquanto, nós ainda estamos analisando. A gente tem que respeitar a vontade de Deus e a vontade do bebezinho. E o que a doutora achar que é mais seguro para ela. Então eu não vou botar a vida dela em risco por conta de uma coisa que eu queria muito. Então, se tiver que ser cesariana, eu não vou me sentir menos mulher, menos mãe, por conta disso. Ou o meu parto não está definido ainda, por conta disso, tá? Mas mais para frente eu falo para vocês aí o que decidiu, o que vai fazer e tudo mais. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu disse, se tem alguém que está passando por esse problema, ou já passou, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou gostar muito de saber, vou receber dicas, dar dicas e tudo mais. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever aqui no canal. Seja muito, muito, muito bem-vindo se você chegou aqui a partir desse vídeo. Aqui tem vídeos de maternidade, mas tem vídeos de muitas outras coisas também. Então se inscreva para receber tudinho e ative as notificações, tá bom? Lá no blog tem o complemento de tudo. Lá no blog tem sempre um texto complementar a tudo isso, falando muito mais coisas e informações que eu esqueci aqui no vídeo. E em todas as minhas redes sociais tem fotos, tem bate-papo, tem muita brincadeira e muita coisa engraçada também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!